Olá, meu nome é Miguel Cogil, esse é o curso Certificação Digital em C-Sharp. Esse curso aqui surgiu como uma necessidade do módulo de nota fiscal eletrônica do projeto T2T e ERP em C-Sharp. No entanto, os assuntos que nós vamos abordar aqui, eles servem para uma série de outras finalidades, além daquelas que a gente vai precisar ter conhecimento para elaborar ou para desenvolver a nota fiscal eletrônica. Então, esses conhecimentos que estão aqui, eles são fundamentais para o desenvolvimento da NFE e para o desenvolvimento de outras soluções que utilizem o certificado digital. Seja bem-vindo, então. Esta aqui é a nossa agenda. Nós vamos, então, fazer uma introdução, falar um pouquinho dos requisitos de segurança, da certificação digital, da criptografia, processo de criptografia, da assinatura digital e do certificado digital. Vamos falar um pouquinho da certificação digital, especificamente com o C-Sharp.net. E, na sequência, então, na finalização do treinamento, nós vamos fazer algumas práticas utilizando certificados digitais, tanto para criptografar quanto para assinar documentos, assinar qualquer tipo de arquivo. Além disso, a gente vai ver uma recomendação do W3C em relação ao XML Signature, que é um padrão para a construção de documentos XML que contém a assinatura, assinaturas digitais. Na sequência, então, a gente já começa a nossa parte teórica desse treinamento.